Olá para todos, eu sou Ricardo Feltrin, esse aqui é um canal de entretenimento às vezes e jornalismo. E aqui a gente também fala de cinema. Para você apoiar o canal, tem que sempre pedir para você se inscrever nele, deixar seu like e ativar o sininho para receber muitas vezes informação em primeira mão. Lembrando que todo dia de manhã, ali por volta das 10 horas, a gente faz o nosso jornal, que é um jornal para melhorar o seu dia. A gente só dá uma notícia boa e o resto só notícias inúteis na sessão Parem as Máquinas. O maior sucesso da internet hoje é essa sessão e você pode colaborar. Mas eu quero falar aqui, eu fui assistir o filme mais polêmico do ano, Som da Liberdade. Bom, ele é polêmico nos bastidores. O filme em si não tem nada de polêmico. O que estão falando do filme nos bastidores? Ah, que o filme é de direita, que o filme apoia o Donald Trump, que esse filme tem ligação com a Keanu, que é Keanu, que é uma entidade conspiratória de fato. E lá eu vou assistir e falei, nossa, vou me preparar, né? E na verdade, o filme é muito simples. Para os padrões de Hollywood, é um filme pobre, sabe? Custou só 14 milhões de dólares. E daí, a história em si é sobre, baseada nesse senhor aqui, ó, Tim Ballard, que aliás é o personagem do Jim Caviezel. E, para quem não lembra, Jim Caviezel foi Jesus, no filme Paixão de Cristo, do Mel Guitos. De qualquer forma, gente, o filme tem duas horas e quinze, tem um roteiro razoável, a história em si é razoável também, mas tem alguns pontos muito fracos, que eu já citei, como, por exemplo, o texto, as falas em alguns personagens são extremamente forçados, né? Não o Jim Caviezel. Mas há uma diferença abissal entre a atuação do Jim Caviezel, um ator mega experiente, e os demais atores. Todos são fracos. Não tem nenhum ator, atriz, coadjuvante, as crianças que participam do filme. Eu não preciso nem falar, né, sobre o que é o filme, vocês devem saber, sobre tráfico de crianças, né, para fins de sexualidade, de sexo. Não pode falar essas palavras, às vezes, né? Enfim, então tem esses pontos fortes e fracos. O ponto forte é que a gente sabe que aquilo que o filme está mostrando é a mais absoluta verdade do mundo. A gente sabe que aquilo está acontecendo nesse exato momento que eu estou fazendo e gravando esse vídeo, e no exato momento em que você estiver assistindo, independentemente de que horas sejam, ou que dia for. Tem isso no mundo inteiro, são milhões de crianças. Eu acho importante ter esse tipo de filme. E eu fiz até uma lista, porque muita gente... Eu fiz um comentário na outra rede lá, que todo mundo chama da rede da Dancinha. E eu vi um monte de gente falando não, porque finalmente, porque querem esconder esse assunto, colocar embaixo do tapete, etc, etc. Para mim, quem fala isso é gente que não vai no cinema. Eu fiz uma lista só dos filmes que eu assisti aqui sobre esse assunto, e eu vou dar uma dica aqui para vocês. Se vocês olharem aqui embaixo, eu vou botar um link, todos os vídeos que eu faço, com exceção do jornal, sempre tem uma reportagem. Então, aqui embaixo tem uma lista com todos os filmes que tratam desse assunto delicado, envolvendo as crianças e o tráfico delas, para psicopatas, né? Que você pode assistir e onde estão esses filmes. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou falando aqui, eu botei em ordem do que eu gostei, tá bom? Na verdade, eu não gostei de nenhum. Esse assunto eu não gosto, mas eu assisto mesmo assim. Graças a Deus, que é do François Zoson, de 2019. Você pode assistir ele na Amazon, na Globoplay, no Globoplay e no Telecine Play. Aí você tem esse, que é uma cacetada, gente, brasileiro, Anjos do Sol, de 2006. Tá na íntegra, livre aqui no YouTube. Podem assistir, gente, é... Mas se prepara, tá? Esses assuntos, você não sai bem do filme. Aí você tem também um crime entre nós, que é um documentário também, dois, três anos atrás, 2020. Também se pode assistir no Globoplay. Esse é bem pesado também. Triste. Envolve uma menina de 13 anos, que é levada da família. Lembra até um pouquinho o Sol da Liberdade. Tráfico, bem-vindo à América. Você pode ver na Paramount e na Apple TV. Esse maravilhoso Oscar, né? Ferrado, sensacional, Spotlight, Segredos Revelados, de 2015. É uma produção norte-americana, canadense. Tá na Amazon Prime, na Paramount e na Apple. Se vocês não lembram desse filme, começa a ser feita uma denúncia na cidade de Boston contra a igreja católica, contra padres da igreja católica, que estavam sendo removidos ali da região deles sempre que alguém acusava eles de pedô, etc. Certo? E aí um jornalista começa a investigar isso e depois o jornal se envolve, se não me engano era o Boston Globe. E quando sai a matéria, com algumas denúncias, eles não param mais de atender telefone, porque descobrem que aquela arquidiocese tinha uma série de criminosos, de psicopatas, que estavam sendo... estavam botando embaixo do pano, né? A liderança, o cardeal norte-americano da região estava botando embaixo do pano. É maravilhoso, gente. É o melhor filme que eu já vi dessa... de ficção, sabe? Depois do Graças a Deus, do François Roson. Aí você tem também Inacreditável, que está em cartaz na Netflix, que é um filme sobre garotas que acusam uma pessoa de violência sexual, e depois elas retiram, e depois voltam, aí ninguém mais acredita nelas. Esse é uma paulada... Ah, é. A Inacreditável servir na Netflix. Os Meninos de São Vicente. Tem outro filme depois, que chama Os Meninos de São Vicente, 15 anos depois. É um filme canadense, 1992, que são meninos que são abusados dentro de um orfanato. Tem um portal, um serviço, que chama FilmZ, está aqui embaixo o nome, você pode ver gratuito. Não é pirataria, certo? O outro, que causou um escândalo em 1978, gente, chama Pretty Baby, e era interpretado pela Brooke Shields, que é filha de uma prostituta, que treina ela para ser exatamente o que a mãe é. Está na Netflix, se não me engano, ainda, no Amazon Prime, e tem outros streamings aí. É possível achar. E, por último, esse medonho, esse eu coloquei na lista, apenas, mas não é para vocês assistirem, não coloquei nem onde vocês assistirem. Não assistam, mas é bom você saber que existe. Saló, 120 dias de Sodoma, 1976, do Pier Paolo Pasoli. Gente, só vou falar o resumo. Quatro psicopatas, ele é baseado no livro Marquês de Sade. Quatro psicopatas nazistas, fascistas, eles levam nove crianças para uma ilha. E ali é o horror dos horrores. O filme foi considerado depravado, medonho, e, coincidência ou não, três semanas depois, Pasolini foi assassinado. Ninguém achou até hoje o verdadeiro assassino, porque teve uma pessoa que confessou, um garoto de programa, que teria saído, mas depois o rapaz negou, e depois de um monte de investigação, chegaram à conclusão que mais pessoas teriam agido nesse crime. Inclusive, existe uma lenda, corre aí o rumor, de que esse filme, 120 dias de Somor, Saló, foi uma vingança dessas pessoas contra a depravação que ele levou esse filme. O Pasolini, primeiro morreu com uma paulada na cabeça e nem morreu, aí o cara matou ele, atropelando ele várias vezes. É um horror. Mas não assistam, tá bom? É só uma sugestão. Então é isso, gente. Não tem nada de polêmico nesse filme. Lembrando, não posso terminar aqui, Tim Ballard, que é o nome do personagem, que é o cara que inspira o filme Som da Liberdade, tá sendo acusado de assédio sexual, de comportamento inapropriado, de abuso por mulheres que trabalharam com ele na organização dele. Deixa eu falar o nome aqui. Railroad. Operation Underground Railroad, que é uma ONG que ele criou para resgatar crianças, que são traficadas, e as mulheres que trabalharam nessa organização, sete mulheres acusam ele disso. Obviamente, tem muita gente falando que, ah, não, é porque é a esquerda que está destruindo o filme, para não sei o quê. Mas até a igreja dele, é a igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que a gente conhece como Igreja Mórmon, divulgou um comunicado chamando o comportamento dele de inaceitável. Então, não tem só acusação das mulheres, tem também a própria igreja dele, dando uma advertência pública nele. Bom, é isso. Eu sugiro que vocês podem assistir, eu já sugerei na outra rede, eu acho que quem tem criança pequena em casa não deve assistir. não adianta falar assim, ah, não, mas serve de alerta. Gente, não serve nada de alerta. Estou dando aqui um monte de filmes, se você quer ficar horrorizado, assiste, cuidado com os filhos, todo mundo tem, porque a gente mostra, no filme, o filme Começo do Solano da Liberdade, mostra cenas reais de sequestro de crianças capturadas por câmeras de segurança. Então, o pai tem que ser, o pai e a mãe, sabe, tem que ser zelosos na segurança dos seus filhos pequenos, não soltar da mão, etc. Mas isso não sou eu que vou ensinar para ninguém, os pais sabem disso, né? Não deixar ficar na rua, né? Crianças pequenas, até 15, 16 anos, saber até poder se defender, certo? É isso, gente. Então, está aqui o canal meu, Ricardo Feltrin, hoje falando de cinema. Todos os dias de manhã temos o nosso jornalzinho dos Feltrinos, tá bom? Muito beijos para vocês, muitos beijos e passar bem todos. O filme é pesado, se você for assistir vai preparado, você não vai sair melhor do que você, tá bom? Tchau.